Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Programação com R. A gente tinha estudado aqui, agora há pouco, na aula anterior, o conceito aqui de lista. Então, olha só, a gente tinha visto que a lista é um conjunto de qualquer tipo de dados. Então, ela pode ter um conjunto de vetores de caracteres, vetores numéricos, pode ter variáveis. Enfim, e você cria a lista de uma maneira que é bastante fácil. Agora, a estrutura da lista aqui fica um pouquinho, deixa eu só tirar isso aqui. Essa estrutura da lista aqui fica um pouquinho confusa. Assim, sei lá, você tem que olhar pelos índices para saber quem é quem aqui na lista. Tem uma outra forma de fazer isso, uma forma muito mais fácil. A outra forma muito mais fácil é o seguinte, você vem aqui, você na hora que... Você vê aqui que são praticamente a mesma estrutura aqui, só que eu coloco pessoas. Aqui eu estou colocando o nome das pessoas. Idades, estou dando nome para cada um dos componentes aqui da lista. Cidade, sexo. Então, fazendo dessa forma aqui, olha como é que fica a estrutura. Fica muito mais fácil. Então, uma lista de quatro, primeiro são as pessoas, depois tem as idades, depois tem a cidade, depois tem o sexo. Fica muito mais simples assim de entender. E fica muito mais simples também de você extrair os valores da lista. Então, por exemplo, desses valores aqui, olha só, se eu quisesse saber quem são as pessoas da lista, basta usar o operador aqui, olha, o dólar, né? Então, dólar, pessoas, né? Então, quem são as pessoas da família? Ah, o João, o Eric, o Didio, né? Quem são as cidades, qual é a cidade, né? Não, desculpa. É, é qual é as idades, né? Então, as idades aqui. 56 e tal. E quem é, agora, por exemplo, das pessoas, digamos que eu queira saber quem é a terceira pessoa, que é o Didio, né? Então, é simplesmente, eu chamo aqui pessoas, né? Olha, dólar, 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 pessoas. E que pessoa que eu quero? Eu quero o terceiro elemento aqui, a pessoa, né? E aí, com isso eu consigo acessar o componente de uma maneira muito mais fácil. Dá para acessar os componentes também, por meio de colchetes, coisa e tal? Dá, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos pegar uma estrutura aqui de lista, né? Vou copiar aqui. Então, olha, essa lista da família 2, né? Então, vou rodar aqui a lista. Então, essa estrutura aqui da lista da família 2, né? Bom, se eu quisesse extrair, o primeiro elemento da lista, que é uma lista de caracteres. Eu colocaria família 2, o primeiro elemento. Então, família 2, o primeiro elemento. Vai aparecer aqui, Marcelo, Carina, Kenzo e Tutu, né? Que são, que é esse primeiro elemento aqui da lista, né? Agora, se eu quisesse pegar o quarto elemento do primeiro grupo, né? Desse primeiro elemento. Então, olha aqui, esse aqui é o primeiro grupo, né? Que tem o Marcelo, Karina, Kenzo e Tutu. E o quarto elemento do grupo, eu faço um outro colchete aqui, assim. Então, família aqui, o quarto elemento, né? E apareceu aqui a Tutu. Tá bom? Se eu quisesse pegar o primeiro e o segundo elemento, eu colocaria dois pontos aqui. Então, o primeiro e o segundo elemento aqui. Ficaria o nome deles e as idades, né? Então, você vê que essa forma aqui é mais complexa do que a forma inicial, onde você coloca aqui o nome, você identifica cada um dos componentes aqui da sua lista, tá bom? Então, vamos dar mais um exemplo aqui, né? Quão complicado que esse negócio pode ficar se você não identificar os componentes, né? Então, vamos lá, né? Vamos criar uma lista aqui. Uma nova lista. De uma lista dentro de uma lista, né? Então, olha só. Uma lista aqui, que dentro da lista tem uma lista de números, letras, números e letras, né? Então, vamos ver. Uma lista que tem uma lista dentro dela, né? Vamos ver a estrutura da lista, né? Ah, tem uma lista aqui, lista de dois, né? Então, tá legal, né? Tem aqui, olha, essa lista aqui de 1 a 5 e ABC e depois tem um caractere aqui, números e letras, né? Bom, se eu quisesse aqui acessar os elementos dessa lista, né? Então, vamos lá. O primeiro elemento da lista é a lista que está dentro dela, né? Então, vamos trair esse primeiro elemento aqui, né? Lista 1, ela tem aqui... Essa lista tem dois componentes. Tem os números e tem as letras, né? Agora, se eu quiser pegar o primeiro elemento desse subconjunto, né? Então, olha aqui, o conjunto 1 que tem esses dois carinhas, eu quero pegar o primeiro elemento, que é esse carinha aqui, né? Então, vou dando esse comando aqui. Ela está pegando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Agora, se eu quisesse pegar esse número 1, então, olha, esse primeiro subconjunto, que é uma lista, né? Desse primeiro subconjunto, que é uma lista que tem dois conjuntos lá dentro, eu quero pegar o primeiro conjunto, que é o conjunto aqui dos números, e eu quero pegar o primeiro número, né? Então, se você fizer isso aqui, você encontra o primeiro número, que é o número 1, né? Então, moral da história, né? Assim, para você acessar facilmente a lista, é mais fácil você colocar o nome aqui para cada um dos subconjuntos, como eu estou chamando aqui de subconjunto, né? Dessa lista, né? Então, a pessoa, as idades, aí pode ficar mais fácil você acessar essa informação, tá bom? Bom, então, é isso aí que eu queria falar sobre listas nesse momento.